Oi, Mauricião. Minha empilhadeira de brinquedo. Essa minha empilhadeira aqui é muito legal, cara. É um brinquedo que me representa um sonho meu. Quando eu tinha... Quando eu era muito garoto, eu tinha um sonho. O sonho de ser dono de uma fábrica para dar emprego para o meu pai, que estava desempregado. A empresa havia dispensado ele. E aí eu via aquelas empilhadeiras andando e falando assim, nossa, cara, como é que pode um cara ter uma empilhadeira, né? E hoje eu tenho na fábrica algumas empilhadeiras. Então essa empilhadeira de brinquedo representa a realização de um sonho. A realização de um sonho pessoal meu. Mauricião, eu confesso para você que eu nunca tive o sonho de ser um atleta do Mister Olímpia. Não? Não. Nunca tive. O meu sonho dentro do esporte era ter o shape dos sonhos. Era o shape inexplicável, né? O shape inexplicável. Eu comecei a competir no fisiculturismo porque é um esporte que eu amo, é um esporte que eu acompanho desde sempre. Mas isso nunca foi a minha ambição. A minha ambição sempre foi ter o shape dos sonhos. E ter um físico legal. E até hoje, né? Eu acho que com meus 45 anos de idade agora, a minha meta é sempre ter o melhor físico. E a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais difícil, né? Com 45 anos de idade, o seu metabolismo já não é mais o mesmo. A tua resposta fisiológica já não é mais a mesma. Então, a minha luta é conseguir manter o shape. Mais dores. Mais dores, mais desgastes articulares. Mas eu confesso que eu nunca sonhei em ser um grande atleta profissional que pisasse no palco do Olímpia. Confesso que meu sonho estava muito mais ligado a ser dono de uma fábrica, ser uma pessoa bem estruturada financeiramente, reconhecida profissionalmente, ter e ganhar dinheiro, trazer segurança pra minha vida e praticar o esporte que eu amo, que eu nunca abandonei. Claro, continuar competindo porque é um esporte que eu amo e eu acho que o palco é o momento que você se desafia. Mas nunca ser um atleta do Mr. Olímpia. Diferente do Júlio. O Júlio não. O sonho do Júlio foi e sempre será o de ser um grande atleta e um dia pisar no palco do Olímpia. E esse vídeo de hoje é pra dividir um pouco com vocês a minha opinião. Segunda-feira agora, o Júlio fez um vídeo onde ele anunciou que não vai participar do Portugal Pro e houve muita discussão. muita gente apoiando ele, dizendo que vai estar com ele aonde ele quiser, mas também teve bastante gente dizendo que ele não deveria ter abortado o Portugal Pro, que ele deveria ter continuado a sua competição em Portugal, porque senão ele estaria pipocando. Eu vou dizer pra vocês a minha opinião. Vocês vão dizer que eu tô passando um pano pro Júlio, que eu tô defendendo o Júlio. Talvez até seja. Talvez eu esteja realmente passando um pano pro Júlio, defendendo o Júlio, pela história que ele tem. Pelo que ele já fez pelo esporte. E eu acho que vale a pena eu dividir com vocês aqui a minha opinião. E aí vocês fiquem sempre à vontade pra poder decidir o que é o melhor ou não. Gente, o Júlio, ele compete desde os seus 20 anos de idade. E dentro dessa carreira que ele fez no esporte, ele competiu seis vezes em Ohio, no Arnold Classic de Ohio. Seis vezes. Ele competiu dois mundiais. Ele enfrentou Eduardo Corrêa num campeonato mundial. Ele competiu e ganhou o seu cartão profissional no Arnold Classic Brasil, aqui. Você conhece alguns atletas que o Júlio já competiu? Vou pedir pro Maurício colocar algumas fotos de atletas como o Royal Winkler, por exemplo, que Júlio participou de competições e travou batalhas com esses caras. No profissional, o Júlio participou do Chicago Pro, participou do Vancouver, no Canadá. Campeonatos muito tradicionais. Então eu acho que o Júlio já foi muito testado, muitas vezes, e já enfrentou grandes batalhas. Dizer que o Júlio está procurando algo mais fácil pra sua carreira, ou pra sua competição, talvez não seja o termo mais correto pra quem tem uma história tão especial e que hoje, aos quase 43 anos de idade, está buscando uma vaga no Olímpia. Ele já competiu nos melhores e nos maiores eventos do planeta. Outro ponto é falar que o Júlio vive de patrocínio. Gente, eu vi a galera montando um esquema pro Júlio continuar indo pra Portugal. Não, ele deveria fazer isso, ele deveria fazer aquilo. Até o Juan entrou no jogo. Não, o Juan tinha aqui com ele e o Maurício ficava... Eu até entendo a galera ali tentando achar uma solução. Mas, pessoal, o Júlio não vive de patrocínio. É muita ingenuidade de vocês acharem que pessoas como eu, o Júlio, vivemos de patrocínio. Existem atletas, sim, que vivem de patrocínio, mas são jovens. Atletas mais velhos como a gente, começa a chegar uma hora que literalmente a água bate no rego. E se você não correr atrás de um futuro certo e seguro, você não tem nada nessa vida. O Júlio, até hoje, mora de aluguel. E esse mês, vocês nem sabem disso, porque o Júlio nem dividiu isso com vocês ainda. Mas esse mês, o Júlio realizou o maior sonho da sua vida no que diz respeito à parte profissional. Que é comprar a sua casa própria. O Júlio comprou um apartamento esse mês. Claro, junto com a compra do apartamento, que era um dos seus grandes sonhos, veio também as dívidas. Mas ele está muito feliz, porque ele conseguiu comprar o seu apartamento agora. Aos quase 43 anos de idade. O Júlio não vive de patrocínio. O Júlio vive de consultoria. Ele dá, em média, de 8 a 10 consultorias diárias, atendendo lá no seu consultório em São Caetano e dando todo o suporte para os seus alunos. Trabalhando duro. É assim que o Júlio conseguiu agora, semana passada exatamente, comprar o seu apartamento, seu primeiro apartamento, e sair do aluguel. Então não pense você que o Júlio vive de patrocínio, que ele pode realmente conseguir viver 100% do esporte. Por que não? Quem paga as contas do Júlio são as suas consultorias. Terceiro, uma polêmica muito grande. Fizeram muito a comparação do Júlio com uma atleta wellness que participou da casa dos campeões, dizendo que o Júlio teve a mesma conduta dessa moça, sendo que o Júlio havia criticado ela por ela ter desistido do show aqui no Brasil e ido para a Romênia. Vamos separar as coisas. Primeiro ponto. Essa moça foi selecionada para participar da casa dos campeões da Max Titânio. onde a Max pagou toda a estadia dela, pagou o transporte dela até São Paulo, pagou o seguro para ela participar na casa dos campeões, preencheu a vaga, ou seja, ela sendo selecionada tirou a vaga de uma outra pessoa, que existiam centenas de mulheres querendo a vaga, e ela ia competir no Amador no Muscle Contest de Campinas. Chegou no Muscle Contest de Campinas, ela perdeu. Ela não foi a campeã absoluta e ela não conseguiu se profissionalizar. Continuou Amadora. Quinze dias depois nós teríamos um outro show, que era da Wellness no Rio de Janeiro. Mas ela não continuou na casa. Ela foi embora para a Romênia, para na mesma data que haveria o show aqui no Brasil, ela ganhar o PRO lá na Romênia. O profissional na Romênia. Então ela deixou de competir aqui no Brasil, tudo pago pela Max, que já estava pago, para na mesma data ir competir na Romênia. O Júlio está procurando um campeonato que ele possa conquistar uma vaga no Olímpia. Como Amador, o Júlio competiu seis vezes em Ohio, dois mundiais, Arnold Classic Brasil. Ela foi buscar o PRO lá na Romênia. Ela ganhou o PRO na Romênia. Enquanto as outras brasileiras estavam competindo aqui no Brasil na mesma data. De bônus, ela recebeu o Olímpia na mesma noite. A vaga do Olímpia. Tudo bem. Ela pode fazer o que ela quiser. Nós não discutimos o que ela fez. O que nós ficamos aborrecidos na época, e aí houve o desabafo realmente do Júlio principalmente, e eu concordei com ele, de que ela poderia e deveria ter ficado aqui competindo com as melhores, ela pela vaga do profissional. Para verificar se ela tinha realmente já o físico do PRO. Olha só, como o Júlio ganhou o profissional aqui no Brasil, no Arnold Classic Brasil. Competindo com grandes, os melhores atletas na época, amadores. Mas, só queria esclarecer que eram pontos diferentes. E a galera às vezes acaba fazendo uma comparação literalmente idêntica. Buscar uma vaga no Olímpia, você sendo um grande atleta profissional, tendo competido em um dos melhores eventos, sendo atleta há mais de 20 anos, e tendo todo esse histórico de campeonatos, não é desrespeitoso você deixar de ir para Portugal, passar essa semana inteira dando 10 consultorias por dia, para pagar o seu apartamento que você acabou de comprar, e mesmo assim competir em um show no México. O México não é no extremo oriente, gente. A cidade que o Júlio vai competir é em Tijuana, divisa com San Diego. É a cidade que faz divisa com os Estados Unidos. Pode vir um americano de lá e competir. Nós temos, dentro desse show confirmado, um atleta que foi terceiro colocado no Europa PRO do ano passado. Aquele campeonato que nós tivemos representantes brasileiros na Classic, e que não conseguiram se sair bem, de tão puxado que estava o evento. Nós nem sabemos quais serão os atletas que vão competir no México, e algumas pessoas dizendo que o campeonato vai ser uma barbada. Pessoal, vocês já pararam para pensar um outro ponto? Nós temos representantes brasileiros na Classic Physique lá em Portugal. E que, já imaginou se um deles vencem? Mais um brasileiro no Mister Olímpia. Só que nós também teremos um representante da Classic Physique no México. Já imaginou se um representante lá também vence? Nós teremos, pela primeira vez na história, três atletas representando o Brasil no Mister Olímpia numa mesma categoria. Três brasileiros representando a categoria, hoje, que o mundo ama, que é a Classic Physique. Três vezes mais chances de irmos bem. Eu acho que isso é um fator muito positivo. Talvez a galera queira o confronto, né? Que é ver os brasileiros brigando com os brasileiros numa mesma competição. E isso é legal. As pessoas querem ver isso. Ver Alex dos Anjos, Eduardo Edoque, Júlio Balestrin, Gabriel Zancanelli, Ramon, PH, Júlio Gorilla, todos eles no mesmo palco. Vocês terão essa oportunidade em novembro. O Júlio já confirmou. Ele vai competir em novembro no Expo Rio Super Show. O evento que todos os brasileiros atletas profissionais da Classic Physique vão se confrontar. Agora é o momento de eles se classificarem pro Olímpia. Quanto mais atletas brasileiros no palco do Olímpia, maiores são as nossas chances e mais torcida teremos. Vai subir o menino Zanca, a gente vai torcer por ele. Vai subir o atleta brasileiro fulano, nós vamos torcer por ele. Vai subir mais um outro atleta brasileiro ciclano, nós vamos torcer pra ele. Como hoje nós poderemos torcer para o Diogo Montenegro, o Kaique, que já estão classificados. Que hoje nós poderemos torcer para Franciele Matos e Angela Borges, que já estão classificadas. Que hoje nós poderemos torcer pra mais brasileiros e mais brasileiras, que já estão classificadas e que de repente eu não mencionei aqui, e que ainda se classificarão porque nós temos mais shows pela frente. O Júlio está a seis meses de dieta. Poucos atletas conseguem fazer isso. Seis meses sem errar. Ele vem baixando o peso dele gradativamente. Com a mente forjada. Ainda faltam seis quilos para ele baixar. Mas ele baixou incríveis dezesseis quilos já. O Júlio tinha vinte e tantos quilos para baixar. E ele veio baixando lentamente, sem errar, todos os dias. Mas acima de tudo feliz. O Júlio está muito feliz. Feliz porque está voltando a competir em alta performance no esporte que ele ama. Feliz porque ele está em busca do seu sonho. O sonho do Júlio, diferente do meu, é um dia pisar no palco do Olímpia. Ele está ali só tentando buscar a realização do sonho dele. Júlio está feliz. Porque mesmo trabalhando tanto. Dez, onze horas por dia. Atendendo todas as suas consultorias. Realizando todos os seus compromissos. Ele continua firme e forte no propósito. Fazendo dieta. Acordando cedo. Fazendo cardio. Conseguindo realizar os seus treinos. E vendo o seu físico evoluir. O Júlio está com um físico fantástico. Tenho certeza que ele seria competitivo em qualquer evento. Quer seja em Portugal, México ou qualquer outro show. Mas para ele, hoje, na idade que ele chegou. Na luta diária que é conseguir competir. A melhor forma foi ele durante essa semana. Que ele teria que ter viajado na quinta-feira passada. E essa semana inteira pôde trabalhar duro. Para pagar, inclusive, o seu outro sonho. Que é a compra do apartamento que ele acabou de realizar. Não vejo a estratégia do Júlio como uma estratégia covarde. De coração. Não vejo. Eu vejo a estratégia do Júlio como alguém que está tentando conciliar. Trabalho. Esporte. Vida. Tudo aquilo que possa compor a vida da maioria dos atletas. O Júlio, como a maioria dos atletas, não vivem para o esporte. Não são apenas focados na rotina de treinar, comer e dormir. Tem suas outras atividades. Outras ocupações. E só quem tem o calo sabe o quanto ele aperta. Só quem vive a tua própria vida pode realmente julgar. Mas, para quem que o Júlio compete? Primeiro, para si mesmo. Todo atleta compete para si. Segundo ponto, para os seus amigos e familiares. E terceiro, para muitos de vocês que diariamente vão ali. Deixam mensagens de encorajamento para ele. Mensagens de força. O Júlio tem uma história incrível no esporte. A história do Júlio não começou agora. Ele não é um garoto de 26, 27 anos de idade que está indo lá se aventurar para buscar um título. Não. O Júlio já competiu nos melhores shows do planeta. Tanto amador como profissional. A única coisa que o Júlio está é apenas tentando realizar um sonho. De um dia pisar no palco do olhinho. E se ele puder realizar esse sonho continuando a trabalhar duro para poder pagar as suas contas, pode ter certeza que ele vai escolher esse caminho. Tá bom? Essa é a minha opinião sobre a escolha do Júlio. Espero que vocês compreendam. Espero que vocês apoiem o Júlio. Mande boas energias. Porque aqui a gente tem uma galera maravilhosa. Uma galera do bem. Que está sempre ali torcendo por ele. Tá bom? Deixa aqui seus comentários. E tamo junto sempre. Beijão galera. Logo mais até eu vou para o México lá apoiar o Júlio. O Júlio viaja esse final de semana. Ele ainda vai atender durante a semana inteira aí as consultorias dele. No final de semana ele viaja. E eu na quinta-feira da semana que vem estaremos lá, né Mauricião? Quinta, sexta, sábado estaremos lá para fazer a cobertura. Trazer o máximo de informação para vocês sobre esse show no México. E torcer para que o Júlio seja um grande, um grande referencial lá dentro. E quem não sabe, bata de frente com os gringos e busque essa vaga na Olímpia. Será mais um brasileiro representando a gente. Valeu? Beijão pessoal. Obrigado.